E você vai, ó, se informar pra que seu intestino funcione direitinho, porque isso é muito importante, mais do que a gente imagina, pro funcionamento geral do nosso organismo, não é, doutor João? Boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, todo mundo fala, principalmente as nutricionistas que vêm aqui, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Que ele realmente é onde se processa toda a alimentação e é onde se absorve tudo de bom pro nosso organismo, né? É por isso que falam que é o segundo cérebro? Por quê? Bom, descobriu-se que no aparelho digestivo tem cerca de 500 milhões de neurônios, mas neurônio é uma célula do cérebro. Como é que tem tantos neurônios, tantas células cerebrais no intestino? No entanto, elas tapetam a parede do intestino. E elas têm um papel importante, porque formam o que se chama sistema nervoso entérico. Então, todo o aparelho digestivo, principalmente o chindelgado e o colo, forma esse sistema nervoso que tem outra característica. É totalmente independente do sistema nervoso central. E também pode haver a conexão cérebro-intestino, mas através de neurotransmissores que têm uma via de mão dupla. Essa comunicação do intestino com o cérebro tem uma comunicação de via mão dupla. Outra coisa que se descobriu é que esse sistema nervoso libera neurotransmissores. O mais conhecido é a serotonina, que tem cerca de 90% no intestino. Olha só! É liberado, é o principal local. Só para vocês terem a ideia da importância de ter um intestino funcionando regularmente, né, doutor? Então, a serotonina é um neuro-hormônio, um neurotransmissor muito importante. Está relacionado com o humor das pessoas, está relacionado com a alegria, com o bem-estar. Por isso que falam quando você está enfesado. Não é? É que está ruim de serotonina. Você está cheio de fezes, você está enfesado, você está de mau humor, não é? E se ela estiver em grande produção, ela dá felicidade para o indivíduo. Então, a serotonina é um neurotransmissor muito interessante e muito pesquisado, por sinal. Olha só! Eu nunca ia imaginar que o intestino também ajuda nisso. Ajuda. E além da serotonina, tem outros, mais de 30 neurotransmissores, que tem papel importante no nosso organismo. Tem mais uma coisa importante, que parece que depois vai ser mais abordado, que é a microbiota intestinal. Certo. Observamos que as bactérias, que existem trilhões de bactérias no intestino, existem mais bactérias no intestino do que células no corpo humano. Meu Deus! E, aliás, metade das fezes, se forem ressecadas, é constituída por bactérias. Metade? Metade, aproximadamente metade. Meu Deus! Então, mas só que essas bactérias, nem todas são más, elas são boas, a gente convive harmoniosamente. Estão dentro da gente, né? Estão dentro da gente e elas ajudam a gente e a gente ajuda elas, fornecendo alimentos adequados. E pode falar. Então, esse papel dos neurotransmissores, da microbiota, isso, se tiver tudo bem, a saúde do indivíduo vai estar bem. Olha só. Quanto melhor essas bactérias boas, vamos falar assim, bactérias boas, estiverem bem, bem alimentadas, a saúde nossa vai estar melhor também. Viu só? Agora você de casa, fala comigo, você sabe como funciona o intestino? Você sabe o caminho certinho que o alimento faz? A gente vai mostrar, né, doutor? Vamos até ali no telão? Porque eu vou te mostrar uma foto e o doutor vai explicar assim, é por cima, né, doutor? Porque não tem como explicar tanto, né? Mas aqui tem o funcionamento todo, desde lá do esôfago, é isso? Aqui é o esôfago, doutor? O esôfago. Bom, o indivíduo absorve o alimento, aí ela é mastigada, depois entra no esôfago e vem para o intestino. Aqui sofre. Para o estômago aqui? É, o estômago, esse órgão, assim, mais ou menos, em forma de jota, né? Ele macera os alimentos, ao mesmo tempo libera enzimas, até ácido, inclusive, para preparar, para ser liberado e depois ele expulsa para o intestino delgado. O intestino delgado, ele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, se ele fosse retirado do organismo e esticado, ele assumiria uma área do tamanho de meia quadra de tênis. Isso já foi falado. Tão grande que é a área de absorção de tênis delgado. E fica tudo enroladinho ali, bonitinho, cabe tudo bonitinho. Tudo enrolado, cheio de velocidades, então parece que é pequenininho, mas na realidade ele é muito grande, tanto é que é onde é absorvido os nutrientes, todos os alimentos, é através do aqui. Ele chega preparado, já triturado. E doutor, sabe-se por que ele é tão grande? Para absorver melhor. Ele passa por um caminho maior, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, nós não podemos viver sem o intestino delgado, mas podemos viver sem o intestino grosso. Porque o intestino grosso é um órgão, apesar de ser muito importante, porque tem uma doença séria, ele ajuda socialmente, mas ele é um órgão mais social, para poder eliminar os dejetos no horário conveniente, no horário que a gente prefere. Tudo aquilo que você falou para mim no sofá, que produz, que seria o segundo cérebro, seria então aqui no Delgado? Todo o aparelho. Todo o aparelho, desde a entrada. Agora, o intestino grosso também acredita-se que tenha um cérebro só dele, que seria mais ou menos localizado aqui, fala-se que é um marca-passo cerebral, que vai ajudar no peristaltismo. Aquela serotonina que eu falei para vocês, também é importante no peristaltismo, além daqueles problemas emocionais interessantes, ele também auxilia no peristaltismo do intestino. Você falou agora, depois a gente tem que conversar sobre isso, doutor, se der tempo ainda hoje, né? Porque a parte emocional tem muito a ver com o intestino, aquela coisa de que você está com medo, você sente dor de barriga, você está aflito por alguma coisa, você sente dor de barriga. Às vezes as pessoas têm isso, né? Isso faz parte do sistema nervoso entérico. Olha que legal! Comunicando com o cérebro e o cérebro é o seguinte, se a gente vive sob uma situação de estresse, o que vai acontecer? Você vai sentir aquele frio na barriga ou até diarreia. É verdade. Isso aí é comandado pelo sistema nervoso central, comunicando com o sistema nervoso entérico e dá essa sensação. Por que será que o corpo pensa nisso, né? Nossa, precisa expulsar, né? Precisa limpar na hora do nervoso. É uma, a gente pode dizer que é uma reação? É uma reação, uma liberação desses neuro-hormônios que vão agir na parede do sistema nervoso do intestino. Olha só, muito bom, né? Doutor, a gente já continua que ainda a gente vai falar hoje de verminoses, a gente ainda vai falar de intestino preso, intestino solto e várias outras coisinhas. Combinado?